Oi meninas, bom, hoje o Dica das Gizantes é uma dica rápida, fácil e que vale a pena escutar, tá bom? Vamos lá, eu quero dividir com vocês o meu look office do dia, que é um look simples, com cores claras e cores que dão certo em todo mundo, tá? Tô de azul bebê, que é esse azul mais clarinho. No jeans eu coloquei o jeans branco, ele tem o estilo boyfriend, rasgado, destroyed, que eu acho super descolado. E eu deixei esse jeans mais chique, colocando esse sapatinho que tem um bico fino e um saltinho ideal pra ficar o dia inteiro no escritório. Nos acessórios, como eu tô com esses tons mais neutros, tons que vão de uma paleta mais fria, eu escolhi o ródio. Com o ródio, um tom de azul no olho grego, uma proteção, um colar com significado especial. A minha inicial de medalha, que é clássica, a longa e um toque de brilho. Esse brilho ficou super chique, mesmo sendo um look do dia, porque deixou o meu rosto mais iluminado. Sabe aquele lookzinho básico, que você vai sair, vai pro escritório, vai tá exata e linda? Agora, a transformação é a seguinte. Como fazer esse lookzinho aqui virar um look esportivo? Assiste aí, que eu já volto pra mostrar pra vocês. Oi, bom, já voltei. Uma mudança simples, rápido e fácil, e que vai transformar o estilo do teu look. Daquele look office, eu já tô num look esport, que é o meu look preferido da vida. Quem me segue, me segue no Instagram, no arroba Camila de Santos. E aqui no canal, sabe que eu amo. Principalmente quando eu componho esse look com acessórios da Carla de Santos Joias. Tô deixando o Instagram pra vocês. que estão disponíveis no site todos, porque ele faz o quê? O look esporte, vir com uma pegada moderna, trazer algo chique, tá? Eu mantive os acessórios do look office, mas o que eu fiz? Eu dei duas voltas no meu colar de medalha de letra. A Isabela vai mostrar pra vocês aqui, ó, tá vendo? Com a choker. Então, eu carreguei no brilho, nessa minha parte aqui do colo, trazendo um brilho pro rosto. Prendi o cabelo, que deixa um visual mais descoladinho. Com um mix de brinco, todo caprichado. Ele tem esse brinco de asa aqui na vete. Ele tem um shape exato. Então, ele não deixa muito brilho. Posso usar à tarde, como também posso usar à noite. E um mix de piercing. O piercing é a it pressa da vez. É must have em todas as coleções de joias. E tem que ter, tá? Porque você não precisa de furo. Eles são todos de pressão. Pra completar o look e deixar ele seguindo a linha Sportwear, eu fiz o quê? Dei um nozinho na camisetinha que eu tava. Durante o office, a gente tira o nó. Coloquei dentro da calça. Agora eu dei um nozinho. Deixou o visual descontraído. Fun. E coloquei um tênis, óbvio. O meu sneakers. Tá vendo que o sneakers segue os tons do look inteiro. Eu amo esses sneakers. E eu ainda coloquei uma tornozeleira também da Carla de Sanz. Super charmosa essa tornozeleira. E, ó, e é isso. A calça Boyfriend deixou total descoladinho. Eu poderia usar a mesma bolsa que eu tava usando no office. Trago ela de lado. Eu faço assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, lookzinho. Eu fiz um sábado. Pra sair com as amigas, ó. Aqui, ó. Já deixou ele mais descolado. Durante o trabalho, você pode vir aqui e usar ela assim, tá? Naquele look. Espero que vocês tenham gostado da dica. Não esquece de dar like no vídeo. Compartilhar com as amigas. Deixa a tua opinião embaixo. E aí, qual look você usaria? O esporte ou o office? Beijo. Até a próxima. E aí, ó.